Quando tiver, quando tiver, mentre a banca Eu tô com o teu irmão Fica, abro a tua parte e não quero가 Au banca, eu vou repente o meu pé Colbe um beijo na tua cara profits, mentira, configura Cai lugar, cai lugar Cai lugar, cheira Cai lugar Cai lugar, cheira Ele quer te abençoar, manda a glória pra cima Ele dá pra poder, abra a boca e foi espírita Mas manda a glória pra cima, ele manda poder A boca e foi espírita, só que ainda recebeu E grita a vitória, o que aconteceu A vencer se deu o coração de Deus, a menção que nos deu Tendo um bom de barrilhão, dentro da copa do treinário Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Então vai lugar, tá lugar, tá lugar, tá lugar Tá lugar, tá lugar, que ninguém quer te abençoar A casa da casa do meu filho, seu pai da morada e meu senhor Talvez se fosse o povo e meu sofrer com tudo, barulho, mas eu xixiô Tem um bom de Daniel, dentro da compa do treinário Mão de cabalho, só paixão e moção E vamos dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Dá lugar, dar lugar, ninguém quer te abençoar Aí fora! Aí fora! Aumente seu pais. Vambém! Aumente seu pai. Vai no cara, vai no cara Jeová Vai no cara, vai no cara Vai no cara, vai no cara Vai no cara Jeová Vai no cara, vai no cara E eu quero te abençoar Manda glória pra cima Eu me pego a perder Abra a boca e toda vida Eu me pego a receber Manda glória pra cima Que me ficou sozinho O maltrópito de um filho Só fico 3C É um T druguna que morrer Que o noiv raggede Que o Brasil é seu É um Salto você E no tetoio que abrou Que o frutoio de um那就 Que me deu E eu estou da droga E eu estou de olhos E eu estou de nos jovens Em um lugar emear E eu estou de mais Música Amém. Amém. Amém.